Ó, você não pode esquecer. Não, não mesmo. Você já passou pra maternidade o nome do Nô inteiro? Já, tá no documento que a gente preenchiu. Entendi, tá faltando mais algum documento? Seu... tira xerox da sua identidade. Identidade eu não tenho, só tenho... A sua CNH. A sua CNH. Nossa, amor. Eles pediram o RG e CPF. Eu achei que não existia mais. Achei que era tudo na carteira de habilitação. Não, lógico que tem. E você precisa ir atrás do seu RG. Tirar o novo, viu? Não é tudo lugar que aceita CNH não. Nossa, mas tá tudo em um. Não é mais prático? É, né? Mas... Tem que seguir as regras dos lugares. As regras da casa. É. Tudo bem. Eu vou pentear meu cabelo, tá? Tá linda se for assim também. Tá, tá. Maravilhosa. Tá linda de tudo quanto é jeito. Maravilhosa. Eu preciso ver se essa semana eu consigo cobrir os brancos, né? Né?